E fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Galera, nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo o deck das fadas aí que veio junto com o evento da Theia Magnífica. Bom, claro que eu montei essa minha versão que eu vou mostrar a vocês nesse vídeo com base já em outros decks que eu já vi rolando no YouTube. Só que eu fiz algumas modificações, até porque eu não quero deixar os decks bem igual, né? Senão o pessoal vai falar que eu realmente estou copiando. Então eu modifiquei algumas cartas, mas tipo, meio que a base vai ser aquela mesmo, pessoal. Não tem muito como fugir disso, tá ok? E eu espero que vocês curtam e gostem do deck. Mas antes de eu mostrar aqui o deck a vocês, eu quero falar quem foi que acertou a última carta que eu deixei aqui do lado. E quem acertou foi o Phil. Ele comentou lá, demorei, mas achei. É o Cavaleiro das Chamas Pesado. E sim, era o Cavaleiro das Chamas Pesado, tá ok? Eu vi que muitos, tipo, arriscaram mesmo várias cartas. Alguns passaram perto. Tem cartas do próprio pack que o pessoal falou lá, só que não chegaram aí no Cavaleiro. Aí veio o Phil e já acertou. O Phil, cara, ele já é a segunda vez que ele vem acertando as cartas que eu deixo aqui do lado. A primeira vez que eu já implementei isso no canal aqui, ele foi o primeiro a acertar. Aí depois, a segunda vez já foi o Dormindo Dormindo. E agora a terceira, já veio aqui ele de novo o Phil e conseguiu acertar. Então, Phil, mano, um salve pra você. Você conseguiu acertar novamente. E sim, era o Cavaleiro das Chamas Pesado, tá ok? Bom, lembrando que aqui já vai ter uma nova carta pra você tentar acertar. Comenta aí embaixo qual é essa carta. Já vai deixando um like aqui no vídeo. E vamos lá aqui ver esse deck. E bom, esse é o deck de fada que eu vou trazer pra vocês. Eu sei que tá muito parecido com o deck do Renan, mas como eu falei lá no início do vídeo, a base realmente é essa. E mesmo assim, eu ainda fiz algumas modificações pro deck não ficar tão igual, né? E, cara, essas modificações deu até bom, beleza? Bom, vamos aqui começar pela habilidade. Eu tô utilizando Equilíbrio. Essa habilidade caiu muito bem com o deck. Eu já vi várias pessoas utilizando também o Duelo na Guarda. Só que o Duelo na Guarda, você vai estar ajudando também o seu oponente. Então, isso não é legal, tá? E outra habilidade que eu recomendo utilizar também é o Sorriso de Fada, porque como com os monstros de fada que tem aqui no deck, tá ok? Como aqui é os monstros. Três aqui do Meitiel, a Sábia dos Céus. Olha só o efeito dela. Sempre que um card de armadilha de resposta for ativado, imediatamente depois que ele resolver, ganha mil de PV. E se isso acontecer, se o Santuário no Céu estiver no campo, destrua um card que sua oponente controla. Ou seja, esse efeito aqui de destruir um card pelo efeito dessa carta, parece que não tem como o cara responder em resposta a esse efeito. Por quê? Tipo, vamos supor que ele tem um parede espelhada, um super impulso ou um controlador de inimigo baixado. Você vai destruir com o efeito dessa carta, parece que não tem como ele ativar antes, tá? E isso foi pelo que eu vi. Eu também posso estar enganado, comenta aí embaixo se eu tiver, ok? Mas se for isso, essa carta é bem foda. Também estou utilizando aqui o Senhor do Dragão Negro. Ele tem um efeito bem legal em combo com o deck, porque olha só. Se você negar a ativação de um ou mais cards de magia e armadilha do oponente, ou de um ou mais efeitos de monstro do oponente, com um card de resposta, excerto durante a etapa de dano, você pode invocar esse card por invocação especial da sua mão. Se invocado desta forma, ative esses efeitos e resolva-os em sequência, independentemente dos tipos de cards que foram negados pela armadilha de resposta. Olha só. Se você negou uma magia, você causa 1500 de dano. Se você negou uma armadilha, você escolhe uma carta que seu oponente controla e destrói. Se você negou o efeito de um monstro, você escolhe um monstro no seu cemitério e invoca ele por invocação especial. Lembrando que todos esses efeitos aqui, você vai poder invocar essa carta no campo, fora esses efeitos aqui que você vai ter que aplicar. Então é muito boa essa carta, beleza? 3 do Zeradias, o Arauto Celestial. Olha só o efeito dele. Você pode descartar este card no cemitério para adicionar 1, o Santuário no Céu do seu deck para sua mão. Se o Santuário no Céu não estiver no campo com a face para cima, destrua este card. Essa carta é o procurador do O Santuário no Céu, tá ok? Então, ele é muito legal, tem que ter 3, até porque só tem 1 do Santuário no Céu aqui. Então, 3 vai ajudar. Tipo, ele vai procurar o Santuário para você pegar, beleza? E outra coisa, ele tem um ataque bem alto, 2 e 100. Só que o contra é porque se o Santuário no Céu não estiver no campo, ele é destruído. 3 aqui do Artemis, bem feito. Olha só o efeito dela. Sempre que um card de armadilha de resposta for ativado, imediatamente depois que ele resolver, compre uma carta. Então, comba muito bem aqui, tanto com o castigo, quanto aqui a cólera divina. E vamos agora para as cartas de suporte, que eu falei que as cartas que eu coloquei, quando eu não vi, não der que utilizar. Que aqui, olha, é o Laços de Irmãos. Ela é bem legal, tá? Sei que é burguês, mas é bem legal. E olha só o efeito dela. Pague 2 mil de PV e depois escolha um monstro de nível 4 ou menos que você controla. Pelo resto deste turno, depois que esse card resolver, você não pode invocar monstros por invocação especial. E além disso, invoque por invocação especial dois monstros do seu deck, com o mesmo tipo e atributo e nível que o desse monstro. Mas com os nomes diferentes, que o monstro que você selecionou entre si, tá ok? Você não pode conduzir sua fase de batalha noturno que ativou esse efeito. E olha só, tipo, vamos supor, se eu tenho esse cara no campo, ou esse, ou esse, cara, eu ativo essa carta, pago 2 mil e puxo qualquer um desse aqui, ó, de fada, de nível 4 para o campo. De boa. Ou seja, com um monstro em campo desses aqui que eu acabei de falar, eu ativo essa e puxo mais dois. Então, mano, além de eu limar o deck, eu ainda vou ficar com mais dois monstros em campo, cara. Então, isso é bem legal. Tipo, eu gostei muito aqui, tá? Mas, claro que você pode substituir. E essa carta não é a que vai dar, tipo, a consistência no deck. Longe disso, tá ok? Então, se você quer substituir, pessoal, coloque dois do... Eu acho que é o card no céu. Eu acho que é isso, mano. Aquela que você bane um monstro de fada e compra duas cartas, tá? Pode substituir de boa, não vai ter nenhum problema. Dois aqui do super impulso. Um aqui do santuário no céu, que eu falei que é a carta que tem que ter no campo para você conseguir conduzir. E tanto essa... Cadê, mano? Acho que é essa. Não precisa, né? É, precisa também. Olha lá. Tá aqui o efeito. Então, tem que ter, tá? Eu coloquei somente uma. Tá? Então, tipo, tá de boa. Se você acha a necessidade de colocar duas, coloque. Tá ok? O único porém dessa carta é que ela não dá ataque, tá? Tipo, ela podia dar pelo menos dois... Duzentos de ataque. Seria legal. Tá ok? Mas não dá. Mas, mesmo assim, tá valendo. Uma coleira divina, que é a carta de resposta. Ainda nega efeito de monstro. Então, é legal. Três aqui do castigo divino, tá? Essa carta é top. Porque além de ser de resposta, olha só o efeito dela. Quando um carto de magia, armadilha ou efeito de monstro for ativado, enquanto o santuário no céu estiver no campo, nega a ativação e se acontecer destrua. E, cara, vocês estão vendo, né, mano? Eu peguei uma prismática. Olha que sorte, né? Então, essa carta é muito foda. E, pra finalizar aqui, a parede da disrupção. E esse é o deck aqui, tá? A minha versão. E agora vamos dar uma olhada lá nas replays. Essa é a primeira replay versus Yugi Muto. E esse carinha tá com o deck de baleia, tá? Não é exatamente o deck de baleia, mas sim do ataque furtivo com os monstros lá que você desce, tal. Como o pescador lendário. Só que, cara, esse cara deu uma sorte tremenda. Ele não... Aliás, deu um azar tremendo. Ele não conseguiu pegar o campo. Só conseguiu descer mesmo aí, ó. O soldado, que é uma carta bem chata, mas eu já vou destruir, tá? Vocês vão ver. E depois disso, cara, ele não pegou o campo pra descer outro monge. Então, ele deu um mega de um azar, tá? Ok, ó. Já destruí ali o soldado, que é uma carta super chata, tá? E, olha só. Peguei mais um castigo divino, que legal. E, cara, ele não negou meus ataques. Eu acho que essa carta aqui era mais um do ataque furtivo. Coitado, ó lá. Pegou mais uma carta, passou o turno e pronto. Foi um duelo bem fácil, vocês podem ver. Mas aí foi azar dele, né? Esse duelo foi contra um Odion. E esse Odion tá utilizando um deck de fada também. Só que é o seguinte. Vocês vão ver que aqui, ó. Eu vou descer um monge e não vou atacar. Porque eu pensei que ele, tipo, tava com aquela deck de inferno da armadilha interminável. Que utiliza várias armadilhas. Até mesmo, tipo, o escudo do drenador. Então, eu não ataquei. Vocês vão ver aqui, ó. Eu vou pegar o suporte. Vou ativar o efeito das eradias. Vou pegar o campo, né? E, cara, eu não sabia que ele tava utilizando o deck de fada também. Então, por isso que eu não ataquei, ó. Vocês vão ver, ó. Eu desço o monstro e não ataco. Só passo o turno. Aí, agora sim, eu vou atacar, tá? E olha só. Ele ativa a parede. Eu nego. E, cara, olha só o efeito aqui do Metiel. Vou ganhar mil. Destrui uma carta. E ainda vem o efeito aqui do Armitiz. Eu vou comprar uma carta. Então, cara, esse combo é muito forte. Destrui, ganho PV, ainda compro carta. Olha que combo, mano. Ele utilizou o card no céu. Aí, aqui sim, eu descobri que era um deck de fada também. Ah, pessoal. O card no céu é essa daqui que eu recomendo colocar no lugar do Laço de Irmãos, tá? Para quem não tem, pode colocar ela de boa. Vou destruir. E, cara, pronto. Já consegui ganhar. Sim, foi bem rápido, tá? E vamos lá para a próxima replay. Essa replay vai ser Irmãos Paradoxo aqui. E ele tá utilizando, pessoal, um deck de Corveiro. Vocês vão ver aí, ó. Utilizei o efeito dos eradias. Peguei o campo. Vou descer ali, Armitiz, né? Vou descer o campo e vou utilizar aqui o efeito do Laço de Irmãos, ó. Olha que legal esse efeito aí, pessoal. Você vai puxar dois monstros do seu deck para o campo. Lembrando que você não pode conduzir sua fase de batalha quando ativa essa carta, tá? O efeito dela. Olha lá. Já vai pegar o recrutador. Tributou. Roubou o meu monstro. Vai utilizar o efeito. Vai comprar agora, eu acho que é o chefe. Olha lá. O chefe do Corveiro. Vai utilizar outro controlador. Vai tributar o meu monstro, né? De novo. E vai pegar outro monstro meu. E atacou. Ele fez uma pequena limpeza, mas mesmo assim não deu muito bom. Ele vai utilizar o efeito daquela magia. E trouxe o recrutador. Eu não sei o porquê disso, tá? Eu acho que esse cara jogou totalmente errado. Fez a sacerdotisa agora. E na mão dele está a sacerdotisa e o chefe. Ele comprou mais uma carta que é uma carta de suporte. Por incrível que pareça, né? Deu muita sorte. Mas mesmo assim não tem muito o que fazer. E olha só isso, pessoal. Ele desceu aqui a sacerdotisa e atacou o meu monstro. Mano. What the fuck, velho? Por que ele fez isso, velho? Eu não entendi. Mas aqui acabou pra ele, tá? Já era. E pronto. Ganhei desse cara de Corveiro aqui muito louco, velho. E o último duelo vai ser contra esse Bons. Que ele está com um deck de Fantardil. Esse duelo não foi eu que salvei. Foi o Dormin, tá? Ok? Mas, cara. Vocês vão ver que... Mano. É um duelo chato, cara. Chato, tá? E vamos lá. Ele desceu ali monstro. Desceu suporte também. O Dormin já utilizou o efeito ali pra puxar o campo. E olha só essa carta que o cara ativou. Barreira Astral. Essa carta faz você atacar diretamente. Só que ela junta com outra. Eu acho que a barreira espiritual faz você não levar dano quando ataca diretamente. Então, vocês vão ver que chato aqui, tá? O combinho que esse cara vai fazer. Ele conseguiu pegar ela agora. Desceu. Já ativou. Que é a barreira espiritual. E essas duas cartas juntas é muito chata. Uma faz atacar diretamente. E a outra faz você não levar dano. E esse deck é pra você perder pro Deck Out. E, cara. Essa armetise aqui vai ajudar ele. Porque, tipo, toda vez que uma carta de resposta de armadilha for ativado, ela compra carga. Então, isso é chato. Ele ativou o Super Impulse pra liberar uma zona. Pra descer ali outro Castigo Divino. E eu não sei o porquê ele ficou atacando diretamente, tá? Não sei o porquê disso. Não precisava. Sem necessidade. Mas, beleza. Vamos lá. E é. Passando o turno. Agora ele ativou o Carnissal. Agora ativa ali a Cólera. Olha só. Isso é legal. Porque o Metiel vai começar a destruir já. Ganha PV, tá? Destrói uma carta. O ruim aqui é a Armetise mesmo, pessoal. Que vai fazer ele ficar comprando carta. Mas, aqui ele foi esperto. Desceu aqui o Senhor do Dragão, né? E liberou ali tirando a Armetise. Que ia fazer ele perder pro Deck Out bem mais rápido. Aí, ele negou. Destrói mais uma carta. E, olha só. Tá acabando. Vai negar outra. Olha que lindo aqui, mano. Vai negar. Ganha mais mil de PV. E vai destruir mais outra carta. Então, tá? Já era aqui, ó. Destruiu várias cartas. Só que o cara ainda tem o... O... A esfera, mano. Esfera com o Evil. Pois é. Desceu mais dois suportes. Mais um monstro. Agora ele vai descer outro Metiel. Ativar com porta. E aqui já era. Agora aqui acabou. Ativou o Castigo Divino. O último Castigo Divino, né? Negou. Vai destruir ali com o efeito Tartus Metiel. Ganhou dois milão de PV. Tá? E pronto. Finalizou. Como vocês poderam ver, foi um... Um... Um duelo bem chato, né? Porque demorou. Mas realmente ainda conseguiu ganhar, pessoal. Mas era isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Lembra de tentar acertar a carta que tá aqui do lado. Deixa o seu like. E fui!